no bairro Linhares, em Juiz de Fora, onde os moradores fazem uma manifestação devido a um deslizamento de terra e lama, tudo isso causada por uma obra irregular. Então a situação é a seguinte, tem a obra lá, não é regularizada e os moradores estão reclamando. Toda vez que chove, o lamaçal invade casa, invade o comércio, fica difícil. E para resolver a situação, eles fizeram uma manifestação lá em Linhares. Então não entre, não sai ninguém, está a rua parada. Elisa Arruda, Lilico Prado estão no local para trazer as atualizações para você. Claro, tem mais chuva vindo aí. Você sabe que fevereiro é o registro histórico ainda maior, são 220 milímetros de chuva registrados até ontem. Ainda tem mais chuva por vir e se os moradores não fizeram intervenção agora, o que pode acontecer? Elias, conta para a gente como é que está a situação agora de momento. Luiz Mara, a gente continua aqui na Rua Diva Garcia acompanhando a manifestação dos moradores. Para vocês entenderem qual é o problema, este aqui é um empreendimento que começou a causar todo esse transtorno segundo os moradores. Falem que realmente há algumas irregularidades no terreno, que foi, segundo os moradores, abandonado e começou a causar todo esse transtorno. Quando chove, como hoje, por exemplo, a lama começa a descer, a vir para a rua e o problema não está só nisso não, viu? Os moradores, inclusive, bloquearam a rua, porque quando chove, além da sujeira, ainda há um grande problema provocado pela enxurrada e a água acaba entrando na casa dos moradores. Nós vamos conversar agora com uma moradora que tem visto muito esse problema e sofrido muito com toda essa situação. Boa tarde. É, sim, não é a primeira vez que acontece isso. Dessa vez, da segunda vez, veio pior, que chegou até invadir minha casa, subiu em cima do meu terraço e desceu até na minha varanda. Chegou o barro, chegou até aqui na minha perna. Como é que você faz diante dessa situação quando começa a chover? Isso já acontecia antes desse problema todo? Não, nunca aconteceu. Já vou fazer morando aqui seis anos. Isso não aconteceu. Só aconteceu depois que eles começaram a mexer aqui. Entendi. E como é que era no início dessas obras? Vocês tinham conhecimento que essas obras seriam feitas? Como é que vocês começaram a perceber? A gente não tinha conhecimento nenhum. A gente só viu quando chegou os maquinários e um senhor falando que tinha comprado aqui, que ia fazer um loteamento para vender os terrenos. Fora disso, a gente não sabia de nada mais. E depois que ele começou a mexer, a obra aparentemente foi embargada e aí o problema começou? Sim, aí veio esse transtorno descendo, descendo lá uma água. Não só prejudicou a mim, como a senhora Irani. Oi, Irani, vem cá. Projudicou a senhora Irani, outros moradores na parte de baixo, que desceu, foi muito as crianças para ir para a escola. Dorani, me fala uma coisa. Como é que tem sido lá os problemas também relacionados com essa obra lá na sua casa? Ah, prejudicou bastante, porque quando chove muito, desce igual uma cachoeira ali, até está caindo ali um pouquinho de barranca ali no meu quintal ali. Aí eles vêm aqui, a prefeitura limpa tudo direitinho, mas não está resolvendo isso. Pois é, olha, a situação continua aqui realmente um tumulto, até porque os moradores também querem respostas, mas de forma pacífica. Os moradores, eles improvisaram aqui uma barreira para que os carros não pudessem passar e justamente conseguisse resolver o problema. Luiz Mar, com você. Obrigado, Elias, pelas informações. Esse é o jornalismo da TV Alterosa, em cima do fato, faça chuva, faça sol. Elias, continuam no lugar, mostrando para você como é que está a situação dos moradores lá de Linhares. A prefeitura de Juiz de Fora nos enviou um vídeo para falar sobre esta situação. Então, você vai conferir agora comigo a resposta da prefeitura com relação a esse imóvel que é irregular, de acordo com a administração municipal. Acompanhe. Graças à denúncia de vários moradores, a gente conseguiu identificar um criminoso, que na verdade ele fez um parcelamento, que é um loteamento irregular, numa área pública, com finalidade comercial, um parcelamento gigante, e que por isso necessitava de licenciamento ambiental, dado aí tudo que a gente está vendo. Se olhar aqui, tem uma grande declividade aqui desse morro, é próximo ao córrego, jamais poderia acontecer um parcelamento aqui, um loteamento, sem pensar em todas as consequências. E por conta dessa ação criminosa, que a gente já tomou todas as providências administrativas, nós também entramos com uma ação criminal, porque uma pessoa que fez isso, e serve de alerta para vários parcelamentos irregulares, que as pessoas precisam de denunciar, ela não tem responsabilidade, ela não tem preocupação com as pessoas. Então, é uma situação muito séria, que a prefeitura está desenvolvendo todo o trabalho possível para minimizar o impacto, e quem fez vai ter que pagar com todos os crimes, que na verdade é crime, todas as consequências da sua ação responsável, que está trazendo tanto prejuízo para a população. O responsável por essa ação já foi identificado, já foi notificado, multado, isso aqui já foi embargado, e como não há limites para essa pessoa, a gente está entrando com uma ação de crime ambiental, e em breve a gente espera que essa pessoa esteja num lugar onde ela mereça e toma a punição que ela merece por todos os danos que ela está causando à população que está sofrendo com a sua irresponsabilidade. Para além de todas as medidas administrativas que foram tomadas para responsabilizar toda essa ação que foi praticada aqui, a prefeitura também tem trabalhado de forma ininterrupta e incessante em todos os episódios de chuva que acabaram por prejudicar os moradores locais. Então, esse carreamento de solo tem causado um grande lamaçal na Diva Garcia, e o Denlurbe, a prefeitura, tem atuado em todos os episódios, definitivamente em todos os episódios, porque nós entendemos que a população, os moradores, não podem também sofrer sozinhos as consequências dessa irresponsabilidade. Por essa razão, a prefeitura assumiu essa posição, a postura de dirimir os danos, de diminuir os impactos causados e prestar toda assistência com os equipamentos, com o pessoal, para poder diminuir o impacto que foi causado aqui. Importante lembrar que esse impacto tem duas dimensões. O primeiro é do transtorno que toda a população do entorno sofre. Esse é concreto e objetivo e visível. E o segundo é do dispêndio do poder público com equipe, equipamento, recurso financeiro, que é dedicado para corrigir um ato criminoso, um ato irresponsável, que poderia estar sendo dedicado em frentes de cuidado e de zeladoria da cidade. Então, no momento em que a gente tem que atuar aqui, e iremos continuar atuando todas as vezes, quanto for necessário, a gente deixa de atender e de fazer melhorias ao longo de outros locais da cidade. Existe toda uma regularização, existe toda uma situação de legalização para movimentar o materno. Não pode chegar a fazer esse tipo de situação, movimentação, ainda mais sem autorização da prefeitura. Aí fica uma situação, você vê os danos, você vê como que fica a situação de quem mora pelo local. E se não tiver intervenção, vai continuar. Toda vez que chover, a lama desce, invade a casa. E aí fica uma situação insustentável para quem mora no local. E por conta disso, você vendo aí as ações que estão sendo tomadas pela prefeitura de Juiz de Fora, no sentido de responsabilizar a pessoa que fez essa intervenção irregular, como você conferiu comigo na tela do Alerta.